O PDF do Grand Cursos Online é bom? Eu recebo essa pergunta com muita frequência lá no blog e também aqui no canal. E para acabar com essa dúvida de uma vez por todas, eu vou abrir um PDF bem aqui na sua frente e vou analisá-lo. Eu vou avaliar se esse PDF é completo, didático, específico e atualizado. E tem mais, eu também vou dar a minha opinião sincera. Afinal, PDF do Grand Cursos é bom ou não é? É suficiente para a sua aprovação? Nesse vídeo você vai encontrar essas respostas. E tem mais, para fechar com chave de ouro eu ainda vou deixar aí uma dica para você testar o PDF gratuitamente, um cupom de desconto para você economizar na compra dos cursos, beleza? Antes de começar, só te peço, já clica no joinha, já deixa o like e também se inscreve no canal. Bora lá, vamos aqui para a tela do meu computador. Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado, autor do blog Quero Passar em Concursos. Eu estou aqui com o PDF do Grand Cursos Online aberto bem na minha frente e agora nós vamos começar a analisá-lo. A primeira coisa que eu vou te falar é que eu separei aqui um PDF do concurso TRF4 2019, cargo de analista judiciário, área judiciária, matéria, direito condicional, aula 1, professor Aragonê Fernandes. Vamos começar a analisar esse PDF? Quero começar pelo primeiro aspecto. Esse PDF é completo? Por que eu vou começar por esse aspecto? Porque boa parte das críticas que eu vejo sobre o PDF do Grand Cursos, as pessoas dizem Ah, Guilherme, esse PDF é incompleto e superficial. Então, eu vou analisar se ele é completo ou não. Vamos lá? Para ser completo, o PDF tem que ter, primeiro, toda a teoria cobrada no edital, tem que ter doutrina, tem que ter jurisprudência, lei seca e questões. Vamos ver se a gente encontra tudo isso nesse PDF? Bora lá. Vou descer aqui. Primeira coisa, eu quero saber se o PDF é completo, né? Se ele traz toda a teoria cobrada no edital. O que eu fiz? Eu vim aqui no edital, grifei os tópicos aqui, ó, conhecimentos específicos, analista judiciário, área judiciária, matéria, direito constitucional. Não, grifei aqui os tópicos do edital. E fui lá no site do Grand Cursos, na página do curso para o concurso TRF4, para ver se as aulas abrangem todos esses tópicos aqui do edital. E tudo bateu direitinho. Vamos lá? Vamos conferir? Primeiro tópico do edital, princípios fundamentais. Está aqui o curso, aula 1, princípios fundamentais. Segundo tópico do edital, controle de constitucionalidade. Aula 2, controle de constitucionalidade. Terceiro tópico do edital, direitos e garantias fundamentais. Então, está aqui, aulas 3 e 4, direitos e garantias fundamentais. Continuando, o próximo tópico, qual que é? Organização político-administrativa. Está aqui, a aula 5, organização político-administrativa. Próximo tópico, administração pública. Vem aqui no curso, aula 6, administração pública. Para não ficar muito longo, para não ficar cansativo, fiz isso tópico a tópico. E todos os tópicos bateram com a sequência das aulas. Então, o curso, as aulas do curso abrangem todos os tópicos do edital. Então, nesse aspecto, o curso do PDF do Grand Cursos Online é completo, porque cobre todos os tópicos do edital. Mas isso não basta, ele também tem que ter doutrina. Será que tem doutrina? Estou aqui com o PDF aberto, vamos procurar por doutrina nesse PDF. Vamos lá, princípios fundamentais, que é o assunto da aula. Descendo aqui, o professor já deixa claro aqui, que é um material robusto, mas objetivo que vai direto ao ponto, sem deixar de lado enfrentamento de temas atuais, STF, STJ. É mais encorpado do que apostilas. Vamos lá. Aqui. Logo no começo, já temos uma citação doutrinária. Alguns doutrinadores, entre os quais Gilmar Mendes, logo Gilmar Mendes, ele foi citar, defendem que os princípios fundamentais são considerados clausos e aspectos implícitas. Está aqui, só para você ver. Logo no começo, já tem uma citação doutrinária. Tem jurisprudência? Também tem que ter jurisprudência. Os concursos, tanto para nível médio quanto para nível superior, estão cobrando muita jurisprudência, principalmente para você que vai fazer a análise. tem que saber, e está aqui, o professor deixa claro aqui na apresentação do PDF, sem deixar de lado enfrentamento de temas atuais julgados pelo STF, STJ. Será que tem isso mesmo aqui no PDF? Fui lá conferir. Tem muitas citações, viu, galera? Muita, muita citação de jurisprudência, de vários temas atuais, de vários temas recentes. Eles estão sempre, ele está sempre, o professor aqui, está sempre relacionando os temas da aula com a jurisprudência. Isso é fundamental. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O STF entende, inclusive, que... Aqui, ó, cito o julgado. STF, julgamento, referência aos julgamentos do STF, STJ. Lembro, lembro, dois julgados relevantes do STF. Súmula vinculante. STF, 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 STF. Está aqui, ó, toda a teoria relacionada com a jurisprudência do STF e do STJ, o que também é muito importante. Agora, Guilherme, já tem... A gente já viu que tem doutrina, tem jurisprudência, falta o quê? Lei seca, também tem que ter a legislação seca, porque as bancas adoram. Está aqui, ó. Para que não fique nenhuma dúvida, transcreva os dois artigos da Constituição para depois comentar. Vem aqui a lei seca, grifada com as partes mais importantes, grifadas em negrito, também tem lei seca. Agora vem a parte que eu mais gosto, que eu acho mais importante. Tem que ter uma porrada de questões no PDF, isso é bom para mim. Não é só teoria, botar 90% de teoria, 10% de questões, não. Para mim, tem que ter uma porrada de questões no PDF. Esse PDF aqui dessa primeira aula, perceba aqui, no sumário, que ele tem 71 páginas. Aí você fala, puta merda, eu vou ler 71 páginas de teoria? Não, relaxa. A partir da página 25, já começam as questões. Aqui, ó, questões de concurso, lista 1. Primeiro, tem as questões comentadas. Na sequência, as questões sem comentários e apenas com o gabarito. Então, da página 25 a 71, somente questões. Então, o PDF é enorme, não é enorme, ele traz a teoria que cai na prova e as questões na sequência, o que é fundamental, repito, é resolvendo questões que você conhece a banca, aprende a não cair em pegadinha, descobre o que mais prova, enfim. É muito importante, não preciso ficar repetindo isso aqui para você. Eu vim aqui no final para ver qual é o nível desses comentários, né? Será que eles comentam realmente as questões ou é só bota lá? Porque tem muito curso que fala, a gente tem, que oferece questões comentadas. Mas o comentário é só assim, vide artigo tal, inciso tal, da lei tal. Isso para mim não é comentário. Para mim tem que ser realmente comentário. Então, vamos aqui, ó. Questões de concurso, lista 1. Vem a questão. Primeiro, todas as questões. São 20 questões comentadas e 30 não comentadas. Então, somente na primeira aula aqui, encontrei 50 questões de concurso. E aqui, os comentários. Vou te descer aqui rapidamente para você ver. Que não são comentários apenas com referência à legislação. Não, de jeito nenhum. Aqui, ó. São comentários grandes, gabarito de comentários. Primeira questão. Aqui, ó. Olha o tamanho do comentário. Tudo certinho. Aí, ó. Olha, isso aqui tudo é da primeira questão, esses comentários. Isso ajuda muito. Então, tem questões. Então, o PDF cumpriu todos os requisitos que eu listei para você, na minha opinião. Então, ele está aprovado. Ele é completo. Mas, também precisa ser didático. Não adianta ser completão. Trazer tudo aqui e você não entender nada. Ler, achar um saco, achar cansativo e não conseguir entender o que o professor está falando. O professor tem que ter uma didática. Ele tem que explicar. Grifar os trechos mais importantes. Sublinhar. Trazer macetes, dicas, esquemas. Enfim, tudo. Todos os recursos e ferramentas que facilitam a leitura desse PDF. Aqui também encontrei isso, tá, pessoal? Olha aqui, ó. O professor sempre coloca quadros no PDF para você facilitar o aprendizado. Aqui, ó. Vários quadros. Não é só aquilo. Aqui, ó. Sempre destaca tópicos. Atenção. E aqui vem uma dica, né? Destacada. Tudo grifadinho. Tudo em negrito com os pontos mais importantes. Tem um espaçamento legal. A letra é grande. É um negócio agradável de ler. Tá aqui o quadro também. Outra dica destacada. Enfim, tem vários recursos que facilitam a leitura do PDF. E a leitura é agradável. Portanto, também está aprovado nesse aspecto. É um PDF didático. Agora, a gente também precisa descobrir se esse PDF é específico. Porque você que estuda para concurso sabe que é muito comum a gente cair numa pegadinha. A gente entra lá no site de algum curso. Compre um curso específico para o concurso que você vai prestar. Aí você começa a ler o PDF. E tá aqui. Eu vou fazer o TRF4, por exemplo. Aí começa a ler o PDF e vem assim. Ah, que legal. O professor já fala. Que legal que você resolveu estudar para o concurso TJMG. Você fala. Puta, mas que TJMG, meu amigo? Você usa o TRF4. Ou seja, alguns cursos. Eles pegam o PDF de outro curso. Apenas adaptam rapidamente. Até esquecem de trocar o nome do concurso. E te oferecem como específico. E aí você percebe que não é bem assim. Andei lendo o PDF aqui. É um PDF específico. Tá aqui TRF4. O tempo todo o professor menciona o concurso TRF4. O tempo todo o professor menciona a banca do TRF4. A banca organizadora do concurso TRF4. Então, assim. É um PDF que foi. Que você percebe pela leitura. Eu li esse PDF todo. Que ele foi elaborado especificamente para o concurso TRF4. Então, também tá aprovado nesse aspecto. Por fim. A gente tem que descobrir se esse PDF é atualizado. Eu vou te falar uma coisa. Eu já errei questão em prova. Porque eu estudei por material desatualizado. Então, fica atento a isso. Esse PDF aqui. Ele foi elaborado. Já tem com selo aqui. Logo na primeira página. Ele é um PDF pós-edital elaborado em 2019. Então, você já vê que é um material atualizado. Além disso. Eu li. Como eu disse. Eu li o PDF. E em vários pontos aqui do PDF. O professor faz referência. Há casos julgados de jurisprudência muito recentes. Por exemplo, aqui ó. Falando do julgamento. Da extradição do César Batista. Ele fala aqui em janeiro de 2019. Ele faz referência a vários casos que estão. Que ocorreram recentemente. Então, você percebe que é um PDF que foi atualizado. Que tá certinho. Tudo bonitinho. Tudo atualizado. Então, as questões também. Tem questões recentes. Então, são indícios de que o material é atualizado. E que, por isso, você pode confiar. Então, da análise que eu vi aqui. Eu percebi que o PDF é completo. Didático. Específico. E atualizado. Por isso, a minha opinião sincera é a seguinte. O PDF do Grand Cursos é bom. E é suficiente para aprovação no concurso dos seus sonhos. Essa é a minha opinião. Mas, eu não quero que você fique só com a minha opinião. Porque não adianta esse PDF aqui ser bom pra mim. Mas, não ser pra você. Ele também tem que ser bom pra você. Você tem que ler esse PDF. Tem que gostar da didática. Tem que achar ele agradável. Porque aí, seu estudo será muito mais produtivo. Muito mais eficiente. Então, eu quero deixar uma dica pra você testar esse PDF gratuitamente. Eu quero que você entre lá no site do Grand Cursos. E faça o teste pra descobrir se ele também é bom pra você. Beleza? Como que você vai fazer esse teste? Olha essa dica aqui. Pouca gente sabe disso. Você vem aqui no site do Grand Cursos. Escolhe aqui o curso que você quer. No caso, eu escolhi aqui o curso do TRF4, né? Analista Judiciária e Judiciária. Você clica no botão aqui, saiba mais. E aí, você vem aqui, desce, desce a tela, até chegar aqui, ó. Lista de aulas do curso preparatório. Tem vídeo-aulas e tem aulas em PDF. Clique em aulas em PDF. Escolhe uma das matérias. Vamos aqui. Direito administrativo. Clicou sobre o nome da matéria. Perceba que na aula 1, aparece aqui. Aula gratuita. O que que é isso? É o PDF gratuito pra você baixar em todos os cursos do Grand Cursos. O PDF da primeira aula de cada matéria fica disponível gratuitamente. Você pode baixar e fazer um teste. Da mesma forma, as vídeo-aulas também ficam disponíveis gratuitamente. Você clica em vídeo-aulas. Vem aqui. Direito administrativo. Aula demonstrativa. Tanto do PDF quanto da vídeo-aula. Você pode acessar a primeira aula de cada matéria gratuitamente. Então, corre lá. Faz um teste pra descobrir se esse PDF é bom pra você. Outra coisa. Se você concordar comigo, achar que ele é bom e decidir comprar. E se você não gostar? Se você... Ah, o primeiro PDF é ótimo, é lindo, maravilhoso. Não gostei dos outros PDFs. Achei uma bosta muito ruim. O que que eu faço, Guilherme? Relaxa. Os caras têm uma garantia. Garantia de satisfação ou o seu dinheiro de volta. Comprou um curso no prazo de até 30 dias. Não gostou? Liga lá pros caras. Fala, velho. Não gostei do curso. Achei uma bosta. Quero cancelar. Os caras devolvem todo o seu dinheiro sem pegadinha. Então, seu risco é zero. E isso me deixa ainda mais tranquilo de te indicar esse PDF. Porque eu sei que você tem essa garantia. Não gostou. Pede o cancelamento. Eles devolvem todo o seu dinheiro. E se você, depois de tudo que você viu nesse vídeo, resolveu... Ah, eu vou, Guilherme, gostei. Vou comprar um curso do Grand Cursos Online. Gostei do material em PDF. Vídeo-aula também. Como é que eu faço pra economizar, Guilherme? Clica no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Que eu vou conseguir pra você. Vou te mandar um cupom de desconto pra você economizar na compra de um curso do Grand Cursos. Beleza? Em troca, eu te peço o quê? Se você gostou do vídeo, foi útil pra você, clica no joinha, deixa um like, se inscreve no canal. Outra coisa, eu quero saber também o que você achou do PDF. Acha que é bom? Acha que ele é realmente bom? Completo, como eu disse? Suficiente pra sua aprovação, como eu falei? Ou você acha que não? Que ele é incompleto, superficial, muito ruim? E diz o que você acha. Deixa o comentário aqui embaixo. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho